Fala galera, tudo bem? Será que esse cara não vai subir vídeo de Via Via 3 pra gente? Calma aí que no final de semana não teve, mas hoje, segunda-feira, a gente vai compartilhar não apenas a nossa análise gráfica e técnica, mas principalmente uma estratégia vencedora, completinha pra você, cola nesse vídeo, fica até o fim, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. A gente vai começar esse vídeo aqui, na verdade, com as últimas notícias que saíram de Via S.A., porque, afinal de contas, são as notícias que são as responsáveis pelo valuation social da companhia e pela montagem e movimentação dos preços das ações VI e A3 na Bolsa de Valores brasileira. Por falar nelas, hein, foi a quinta ação que mais valorizou no pregão dessa segunda-feira, a última vez que eu olhei, faltava 10 minutos pra fechar o pregão, 9,8% de valorização, R$1,91 foi o preço a cotação que eu percebi na última vez que eu olhei por volta das 17 horas e 50 minutos. Vale a pena comprar Via, lembrando vocês que na quinta-feira tem balanço 4T22, não somente de Via, Via 3, mas também de Magalu MGLU3, hein, que será que vem pela frente? Será que foram bons os resultados do Black Friday, da Copa do Mundo, do Natal? Existe uma expectativa e prova disso é que a ação subiu hoje quase 10% e muita gente já começa a se perguntar, vale a pena comprar Via 3 pro curto prazo? Se vale a pena eu não sei porque eu não sei dos resultados de quinta-feira, mas o fato é que sem uma estratégia pra operações de curto e médio prazo, o senhor e a senhora não ficarão. E aproveitando por falar de estratégia, você que tá aqui pela primeira vez, quero compartilhar o nosso mais recente serviço que se trata de lista semanal de ações, que tal você que gosta de análise gráfica, entende análise técnica e a usa como drive de decisão de compra e venda de ações na Bolsa de Valores brasileira, receber as estratégias prontinhas no seu WhatsApp, no seu e-mail, todo domingo à noite. Aliás, ontem à noite foi dia de ter disparado as nossas estratégias pros nossos amigos clientes e a estratégia vai completa além de um vídeo explicativo. Que tal, hein, receber tudo isso no seu e-mail e no seu WhatsApp? Se você gostou da ideia, principalmente por estar com pouco tempo, de repente eu te ajudo compartilhando o meu melhor conhecimento de forma direta e prática pra você. Entre em contato comigo pelo WhatsApp, que tá aqui embaixo, que por lá a gente vai continuar conversando a respeito desse serviço. Vou te passar todos os detalhes e também as condições desse pacotão. Espero que você venha faturar conosco, lucrar com o Canal Milhão em 2023. Semana passada acertamos não apenas uma estratégia, mas três estratégias de ponta vendida. E agora a gente tá entendendo que nessa semana aqui chegou a hora da ponta comprada no curto prazo. Será que você concorda comigo? Bora pro vídeo! Vamos lá então, meus amigos, muito bem-vindos. Mais um vídeo de Via, VI e A3 no Canal Milhão. A gente vai compartilhar primeiramente algumas notícias que saíram sobre Via. essa aqui saiu há oito horas atrás na Suno. Via, Via 3 em crise. Casas Bahia fecha mega loja em São Paulo após 19 anos. De fato, essa loja estava localizada no centro da cidade de São Paulo, foi fechada. E mais uma notícia que saiu na Suno há dois dias atrás. Via, VI e A3 vai sair das cinzas no 4T22 após ações desabarem 50% em um ano. Veja prévias do balanço. Aí tem mais notícias sobre a agenda 4T22. A gente não pode esquecer que quinta-feira sai o resultado do balanço 4T22 dessa empresa. Essa semana vai ser uma semana de especulação. E a semana começou para Via, VI e A3 com o pé direito, porque a ação valorizando no dia de hoje. Eu não estou me segurando. Vamos direto e reto para análise gráfica e análise técnica e estratégia para curto prazo nas ações Via 3. Fato é que para médio prazo ainda fica complicado tentar investir nas ações Via 3. Porque topos e fundos descendentes, quem opera no médio prazo, opera dentro desse canal de cor azul. Topos e fundos descendentes, papel, vem com tudo para baixo e vem de longa data num viés de baixa secundário. Agora, quem opera no curto prazo, opera dentro desse canal de cor amarela. Aqui topos e fundos descendentes também. Porém, nós estamos de olho nas movimentações de preço de cotação de VI e A3 durante essa semana, que é a semana boa de ganhar dinheiro na ponta comprada com a especulação. Porque os resultados do balanço 4T22 saem apenas na quinta e amanhã ainda é terça-feira. Muita gente não conhece essa linguagem que se chama análise gráfica e análise técnica. E entra com tudo na bolsa de valores, gerando uma massa crítica de investidores atuando em ponta comprada. E a gente precisa surfar nessa onda, galera. Esse é o motivo desse vídeo aqui, por isso que eu falei pra você colar nesse vídeo até o final, que eu vou compartilhar a estratégia pra vocês. Fato é que eu só quero operar daqui dessa máxima do dia de hoje, que é 1,96. Então, põe aí nas suas anotações. Compra em 1,97. A gente vai até 2,18 com ela, que é essa linha azul clara aqui. Se chegar em 2,18, nós temos um lucro potencial na nossa mão por essa estratégia de 11,2% em poucos pregões. Que tal, hein? Gostou? Quem sabe dá certo, não é? A nossa lição de casa, a nossa obrigação, a gente vai passar pra vocês aqui. Não temos bola de cristal na bolsa de valores. Aliás, a nossa bola de cristal quebrou, galera. Ou melhor, ela não existe. A gente tá atuando no monitoramento dos preços, em cima de uma linguagem que se chama análise gráfica e análise técnica. Ciência pura, baseada em psicologia das massas, baseada em psicologia de investimento e baseada também em estatística, que é um braço da matemática, que cuida de tratamento de dados estatísticos. E os meus candles, a formação de preço, nada mais é do que um dado estatístico. E aí eu passei a estratégia pra você, então, hein? A minha estratégia de compra é, em 1,97, vou buscar 2,18, vou fechar a operação lá em cima com 11,2% de lucro. Claro que potencial, porque não temos certeza de nada. Aliás, ninguém tem certeza de nada. Nós acreditamos numa recuperação, sim, do Ibovespa nessa semana aqui. Nós fizemos uma análise profunda, gráfica e técnica do Ibovespa. Acreditamos numa recuperação. Ele está numa zona de suporte importante, já fez a inflexão, marcando um fundo. E o mesmo acontece com as ações de via VI e A3 na semana de balanço. O que está faltando nessa estratégia, hein? Quem sabe põe nos comentários, hein? O stop loss, não é? Como que você vai definir um stop loss pra você entrar nessa operação comprada nas ações de via, hein? Você vai colocar 5% em cima de 1,97. Isso significa que, se você conseguir entrar em 1,97, é claro que será que a ação vai chegar em 1,97 pra gente disparar a nossa estratégia? Na hipótese de chegar, você vai colocar um stop loss de 1,87, ok? 10 centavos a menos que o seu preço de entrada em 1,97. Se abrir com um gap, pode entrar na estratégia? Claro que sim. A gente vai entrar na ponta comprada. Então, claro que sim. O que você não pode fazer é tentar entrar antecipadamente, antes do preço das ações VI e A3 alcançar o preço de 1,97. Vai entrar com stop loss em 1,87 e vamos tentar ser feliz, pelo menos uma estratégia baseada numa ciência de nome análise gráfica e técnica, uma ciência de vinda da escola técnica. E se escapar de 1,18, será que tem outro preço-alvo? Claro que sim, tem outro preço-alvo em 2,30. Depois tem 2,39, 2,43, 2,53. Falo pra vocês o seguinte, o meu tiro é curto nessa semana de divulgação do balanço 4T22. Se esse preço chegar em 2,18, eu fecho a minha operação com 11,2% de lucro. Sabe aonde que eu coloco esse lucro, galera? No bolso. E, aliás, recomendo pra você porque esse ano aqui tá jogo duro, hein? Tem que operar cada vez mais no curto prazo. Não se arriscar no médio prazo porque as condições econômicas do nosso país são adversas. Enquanto esse país não entrar nos trilhos com relação à questão econômica, fica difícil pensar em investir na Bolsa de Valores no médio prazo. Imagina, então, no longo prazo, hein? É um cenário muito adverso. No curto prazo, a gente tem condições mais seguras de prever o futuro e usar a nossa linguagem da análise gráfica e técnica pra dimensionar esse futuro e traduzir esse futuro no formato de estratégias. Aliás, eu te convidei pra você conhecer o nosso novo serviço que se chama Lista Semanal de Ações na primeira parte do vídeo. Eu não sei se todo mundo viu. De toda forma, eu vou deixar aqui novamente o WhatsApp do canal Milhão pra você entrar em contato comigo e explorar um pouco mais o que seria esse serviço, hein? Na verdade, seriam as estratégias prontinhas no seu WhatsApp, no seu e-mail, todo domingo à noite, inclusive com vídeo explicativo, pra você parar de perder tempo na Bolsa de Valores e ir direto ao ponto. Já separei as cinco ações que, na minha opinião, têm maior probabilidade de valorização na semana e também te mando as cinco ações com maior probabilidade de desvalorização na semana pra você montar a sua carteira vendida e você operar vendido a descoberto, tá? Não vou me alongar mais, prometo me alongar no WhatsApp com vocês, com cada um de vocês em atendimentos individuais. Vou agora pros indicadores técnicos. Esse aqui é o OBV que mostra como que via tá feia no curto prazo. Por enquanto, olhando esse indicador, eu não tenho sombra nenhuma de sinal de reversão de tendência no sentido de valorização, tá? Aliás, se você me perguntar se houve aqui algum padrão de reversão de tendência, eu respondo pra você que não, pelo menos nenhum que eu conheça, tá? O que eu percebo aqui é um after seven, na verdade, né? Sete pregões de queda e agora uma recuperação. Geralmente, depois de um padrão after seven, o papel sobe. Se o padrão after seven for baseado em set candles vermelhos, a tendência é uma recuperação no canal quaternário, vamos dizer assim. Esse termo não existe. Eu acabei de inventá-lo agora, tá? Mas eu tô me referindo à movimentação em contratendência no canal terciário. Então eu tô chamando de movimento quaternário, que é o que vai levar o papel de 1,97, que é o início da nossa estratégia, até 2,18, se Deus quiser. Tomara que Deus abençoe a nossa estratégia de compra em Via 3 nessa semana de divulgação de balanço 4T22. É bom tê-lo no nosso time, não é? Claro que sim, sempre nos abençoando, né? Vamos dar uma olhada em FR? Esse aqui me chama a atenção, tem que ter um carinho especial por esse indicador. Colocou muito dinheiro na nossa mão, na nossa conta, e ele veio buscar a região de sobrevenda depois de muito tempo, hein? A última vez que ele veio na região de sobrevenda foi no dia 18 de novembro, mas agora ele mandou sinal de compra, galera. E quando ele mandou sinal de compra lá atrás, foi uma estratégia vencedora. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês quanto que foi essa estratégia, mais ou menos, tá? Por alto, mais de 30%. Chega a 37% de valorização de lucro na última vez que esse carinha aqui. O IFR de 14 períodos mandou um sinal de compra. Vale a pena respeitá-lo minimamente. E esse cara aqui, estocástico de 14, tem sinal de compra por ele que em base à nossa estratégia de análise gráfica? Não tem por enquanto. Topos e fundos descendentes, ele vem pra baixo, tá na região de sobrevenda, por enquanto não manda sinal de compra. Será que quando chegar o preço em 1,97, que é o nosso start de compra, ele vai estar dando um sinal de compra? Pode ser que sim. Mas eu vou trabalhar independente dele, porque eu já tenho um fundo formado, bem demarcado, aliás, na paralela do canal Terciário de Queda, e já tenho o IFR mandando sinal de compra. Eu vou pras cabeças. A partir de 97, quero saber a sua opinião. Não sou o dono da verdade, não tenho essa pretensão, mas sim, quero compartilhar os meus conhecimentos de 14 anos, me aperfeiçoando em análise gráfica e técnica. Beleza? Tomara que tudo dê certo. No final de semana, sexta-feira, a gente posta mais um vídeo sobre VI e A3, as ações de via. Presta atenção nessa semana, hein? Pode ser que a gente saia com alegrias até quinta ou sexta-feira. Abraço. Tchau, tchau.